Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje vamos falar de circo na nossa aula 10. O circo representado na arte. Hoje eu vou abordar com vocês o circo não como ele sendo o foco, o centro das atenções, me enrolei, mas sim ele como tema de grandes artistas que utilizaram para representá-los na arte. Como objetivos, temos dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas produções visuais. Também pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. O circo, então, né? O circo, ele já foi tema, então, de diversas obras de arte. Ele, por si só, já é um estilo artístico, já tem uma representação, tem atuação de atores mágicos, malabaristas e uma série de artistas, mas ele, por si só, é um tema recorrente de grandes artistas, como Jorge Seurat, Pierre-Auguste Renoyer, Edgar Degas, Henri de Tolouse-Lautrec, Pablo Picasso, Cândido Portinari, já retrataram o tema, entre outros grandes nomes. O primeiro que eu quero comentar com vocês é o Jorge Seurat. O circo é uma das mais importantes pinturas do francês Georges Seurat e notoriamente conhecida como sendo uma obra final antes de sua morte, ocorrida em março de 1891. O tema utilizado é uma presença que aumentou consideravelmente no final do século XIX. Então, o circo, pintado em 1891 pelo Georges Seurat, representa um domador de animais, malabaristas, contorcionistas, temos também um pedaço do público, da plateia e é uma pintura onde representa essa cena circense. Os circos, na França, do século XIX, eram um espetáculo para ser visto e sua coleção de artistas inspirou os impressionistas. Os impressionistas, o movimento impressionista, ele se caracterizava pelo foco na cor, na observação que a luz fazia nos ambientes e que provocava aquela cor. Então, era muito a presença da luz e da cor na sua pintura e utilizavam também muito as pinturas ao ar livre. Esses artistas, então, frequentemente incluíam gigantes, elefantes andando de bicicleta e ousados atos acrobáticos em suas composições. A diferença entre os artistas de circo em outras cidades da Europa é que em Paris eles eram premiados com muito mais respeito. Então, eles eram muito mais reconhecidos em Paris. Esse respeito levou muitas de suas cenas a serem retratadas em pinturas e histórias famosas. O circo de Seurat é uma dessas obras que nós vimos aqui. Cândido Portinari, um artista brasileiro e com grande fama internacional. A lembrança dos circos estão muito presentes na sua obra. Ele adorava quando chegava um novo circo em sua cidade. Muitas de suas obras retratam palhaços, malabaristas e o próprio circo. Então, o Portinari também, ele representa muito essa vida circense, com menos cores nós podemos observar, mas nitidamente vemos que é o circo, esse grupo itinerante que vai de cidade em cidade passando e mostrando, então, a sua alegria e a sua arte. Portinari gostava muito do circo, de modo geral, e essa lembrança afetiva da infância ele reproduz, então, diversas vezes em suas obras. Aqui temos outra pintura do Portinari, que se chama Circo, de 1958. Mais tarde, então, o artista comentou o seguinte. Então, realmente, ele faz essa ligação de tempo, até podemos dizer, que ele ficava com a lembrança daquele circo até a chegada do próximo, que era melhor ainda, chamava mais atenção e aquele ele lembrava até ele ver outro. Então, ele retrata, podemos ver cidades um pouco mais pequenas, circos mais modestos, talvez, por assim dizer, né? Nós vemos uma cidade ao fundo, pequena, o circo no meio de um grande terreno aberto e era essa a lembrança que ele tinha dos circos de sua infância. O Circo de Brodowski, de Portinari, de 1933. Olhem, observem a semelhança, né? Dessa obra Circo e o Circo de Brodowski. Esse foi feito, essa pintura, em 1933. Essa anterior, 1958. Olhem que há uma grande diferença de tempo entre elas e as características são muito parecidas. A pacata cidade ao fundo, um amplo terreno, né? Vemos aqui até uma igreja, a cruz da igreja e o circo. Ao redor, então, do que seria ali um palhaço, sobre um burrinho, temos muitas crianças representadas e, de novo, né? Com essa lembrança do circo da sua infância. O circo era, para o Portinari, então, como uma de suas riquezas mais preciosas, guardadas na memória, eternizadas em sua obra. Pintou esse cenário lúdico, brincalhão e delicioso, algumas vezes em anos distintos, como a gente pode observar. Essa obra, gosto muito e acredito que ela esteja muito presente até no dia de escolar de muitas aulas de arte. É Os Palhacinhos na Gangorra, também do Portinari, de 1957. Estava vivo dentro do seu coração de menino. Esse lugar mágico, né? Composto pelo riso, pelo divertimento, por um clima leve e descontraído, então. As brincadeiras de palhaço, uns trapezistas que atravessavam as arenas e os mágicos, também, e suas cartolas. Temos até um coelhinho saindo da cartola aqui para ilustrar o circo. Outro artista, Pierre-Auguste Renoir, também tem o circo, então, como uma das suas temáticas. Olha só quanto artista com o mesmo tema e com características muito diferentes, né? Nesta tela, por exemplo, Renoir retrata a poderosa atração desse tema sobre os jovens pintores impressionistas. Aqui temos, então, O Palhaço, do Pierre-Auguste Renoir. Observem que essa pintura foi feita em 1868, há muito tempo. O palhaço era, de certa forma, diferente, né? Tinha uma pintura facial branca, não tinha aquela peruca, aquele nariz de palhaço, aquela roupa colorida e exagerada, mas era representado o palhaço da época. O circo, também representado pelo artista francês Henri de Latouze Lautrec. Esse artista francês, então, o título da obra é No Circo, Fernando, o diretor. Onde nós vemos, muito parecido com a primeira obra que nós observamos, onde tem o cavalo, o que parece ser um domador de animais, a arena do circo ali, o picadeiro, um trechinho da plateia também ao fundo. Mark Chacal também pintou uma acrobata. Podemos observar, então, o artista russo na sua pintura, onde ele representa, então, uma acrobata no meio de um número. Outro grande nome que eu vou focar é o Pablo Picasso. Aqui eu quero destacar que o Picasso é um grande nome do cubismo, um movimento que caracteriza formas geométricas, o geometrismo e a deformação. Mas os artistas, eles não são fixos em uma única vertente artística, em uma única vanguarda. Eles migram, então, eles são influenciados, eles passam por, enfim, durante a vida, influências de diversas técnicas e diversos artistas. E eles acabam se identificando e migrando, modificando um pouco o seu estilo de trabalho. A vida itinerante e previsível que marcaram o mundo circense, né? Esse ir de cidade em cidade, esse conhecer várias pessoas e apresentar o seu espetáculo, desde muito cedo despertaram a atenção do Picasso. A montagem da lona, a organização dos espetáculos, as luzes, fantasias, a maquiagem, toda aquela preparação fascinavam o jovem de 15 anos que vivia em Barcelona. Então, o Picasso, desde cedo, na sua juventude, teve contato e apreciava muito. Tudo interessava esse garoto nos finais dos anos de 1800. Acompanhava a chegada do circo pelas ruas da cidade. Naquela época, não tinha esses carros de som, compartilhava no Facebook, no Instagram, para divulgar que um circo estava chegando à cidade. E sim, as companhias atravessavam o centro da cidade, no caso, Barcelona, com uma pequena banda e tambores, convidando o público a assistir às apresentações. Então, era a própria trupe circense que fazia a sua propaganda, então, chamando o público para o seu espetáculo. Aqui nós temos uma pintura bem famosa do Pablo Picasso, feita em 1905, que é a família de Saltimbancos. Os Arlequins de Picasso. O Arlequim é um personagem como um bobo da corte, o que nós até podemos comparar com o atual palhaço. O Picasso, particularmente, representou muitos Arlequins. Ele tem um vasto acervo representando Arlequins. Este é Arlequim com um copo, onde a gente vê ele mais num momento, sei lá, pós-espetáculo, quem sabe, né? Não é ele atuando, mas nós vemos uma roupa bem colorida, característica, e esse rosto um pouco mais esbranquiçado, que seria a maquiagem do Arlequim. O Picasso, então, foi talvez um dos maiores artistas que mais pintou Arlequins. Não que outros não tenham também, mas a validade de pinturas com esse tema dele é vasto. Talvez ele se identificasse até com esse espírito alegre, divertido, um pouco malandro que esse personagem remetia. O Arlequim é um personagem que divertia o público durante os intervalos dos espetáculos, podendo compará-lo ao palhaço ou ao que seria o bobo da corte também. Então, ele tinha essa função, assim, de entreter, divertir o pessoal, enquanto tinha os intervalos ali de outros espetáculos. Com o passar do tempo, ele foi tomando espaço, né? Até se tornar o que hoje é o palhaço. Aqui nós temos o Arlequim pensativo também do Picasso. Outras obras com Arlequins. Olhem que em todas elas, essa roupa ali com padrões geométricos, meio quadriculada, colorida. Nesta, aqui, nessa anterior, nós temos o rosto bem pintado de branco. Já nessas pinturas dos anos seguintes, de 1918 e 1923, não estão com esta maquiagem, mas a roupa predomina também. O Arlequim com guitarra e o Arlequim sentado. Muito bem! Essa foi a aula de hoje sobre o circo, então, representado na arte. Confiram a atividade sugerida para a aula de hoje. Nos vemos na próxima!